Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui na casa da minha sogra, mas ainda assim o meu compromisso com vocês eu não vou deixar falhar. Então por isso eu vim aqui no escritório pra estar gravando o vídeo de hoje. Hoje eu vim trazer um aplicativo que é um joguinho, porém você ganha dinheiro realmente assistindo anúncios. Isso mesmo, dinheiro. A cada anúncio que você assiste, você ganha uma quantidade em dinheiro de verdade. Vou deixar aparecendo aqui pra vocês uma coisa muito interessante que esse app também tem, que são tarefas que valem dinheiro de verdade. Eu vou mostrar pra vocês quanto que eu fiz nesse aplicativo, acabei de instalar e já vou estar mostrando pra vocês. Com certeza nesse app de hoje vocês vão conseguir sacar ainda hoje, mesmo que seja um valor pequeno, e depois vocês vão construindo valores maiores pra conseguir sacar bastante com ele. Mas com certeza é um app que você não vai perder seu tempo, você vai acumular dinheiro e sacar realmente no seu Pix. O aplicativo paga no Pix, paga Smile e paga Bank também. E o Pix já caiu na minha conta, pessoal. Vou deixar aparecendo já no começo do vídeo pra vocês a provinha de pagamento, que esse app paga de verdade. E dá pra você conseguir dinheiro com ele sem precisar convidar ninguém pro app. Então vem comigo! Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo. Se você é novo, nova, tá chegando por aqui agora, é o primeiro vídeo que tá vendo o meu. Seja muito bem-vindo, bem-vinda não só ao nosso canal, mas à nossa família Lua Guinelli. Eu já conto com a colaboração de todos vocês pra deixar like nesse vídeo. Não te custa nada, mas me ajuda muito no crescimento do canal. E pra eu continuar com o meu trabalho aqui na internet. E é claro, o principal de tudo, confere se tá inscrito aqui embaixo no canal. Se ainda não tiver inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações. O sininho é importante porque mesmo sendo inscrito no canal, o YouTube não entrega todos os meus vídeos pra vocês. Mas, se você clicar naquele sininho ali, sempre que eu postar um app como o de hoje, chega uma notificação no seu celular te avisando. E agora, sem mais enrolação, vem comigo pro passo a passo do app de hoje. E pra tá instalando ele, basta clicar no primeiro link que há aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar vocês pro meu site. Vocês vão deslizar a tela até encontrar a imagem escrita disponível na Google Play. Vocês vão clicar lá e vai redirecionar pra instalação. Sem mais delongas, vamos pra tela do meu celular. Vamos lá então, pessoal. Já estamos na interface principal do nosso joguinho aqui de hoje. Ele é um joguinho, mas o foco principal é a gente ganhar dinheiro assistindo anúncios, tá? Tenham isso em mente. Então, basicamente, a gente vai começar jogando até aparecer os anúncios. Pra jogar, pessoal, essa aqui é a nossa terrinha. A gente tem que completar essas missões que estão aqui em ordem, ó. Aqui em cima. Então, se eu plantar 5 desse aqui, 5 desse e mais 5 desse, eu ganho aqui 4 reais. Não são 4 reais em dinheiro, tá? É em dinheirinho do jogo. Esses 4 reais, se eu não me engano, equivalem a 4 centavos ou 40 centavos. Mas com apenas uma tarefa. Então, é fácil de coletar centavos a todo momento nesse app. Vamos clicar nas plantinhas aqui em cima também. E aqui, pessoal, por ordem, tá? A gente vai plantando o que falta aqui. Eu vou plantar tomate agora, porque faltam só dois. Vou colocar mais um tomatinho aqui também. E mais um. Aqui, ó, tem a contagem regressiva de um minutinho. Quando acabar aqui a colheita dos meus tomates, só vai faltar plantar mais 5 berinjelas e 5 desse outro aqui. E aí, pronto, a gente coleta os 4 reais. Enquanto isso, tá semeando aqui a plantação, a gente vai clicar lá embaixo na aba Fazenda. Aqui em Fazenda, pessoal, nós temos missões, tarefinhas pra gente completar e ganhar dinheiro de verdade. É claro que depois a gente vai converter esse dinheirinho do jogo pra dinheiro real pra sacar no Pix, mas, ó, o valor é bem alto. 5 reais, basta clicar em Pegue agora, ó, porque eu já concluí esse aqui. Vou clicar, ó, Feliz em Aceitar. Acabei de coletar 5 reais em dinheirinho. Vou clicar em Feliz em Aceitar. E agora tem outras tarefas pra gente ir completando aqui, ó. Três pedidos concluídos, eu ganho 10 reais. Seis pedidos, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante, ó, pessoal. Tem até valores maiores aqui pra gente coletar. Então, nesse primeiro momento em Fazenda, nós temos algumas tarefas pra completar. Enquanto eu tava explicando pra vocês, já podemos colher aqui os tomates, a gente vai colher, então, ó... Aqui, pessoal, se eu assistir um anúncio, eu ganho 10 reais, mas no momento eu não vou assistir, mas sempre que aparecer pra vocês assistirem anúncio, vocês assistam, tá? E agora a gente vai... Agora aqui em cima nas tarefas, a gente pode ver, ó, que deu 5 de 5 tomates, agora faltam dos outros aqui que eu vou plantar. Vou colocar aqui a berinjela, então. Enquanto isso, eu vou explicando pra vocês o outro passo a passo. Temos a parte aqui, ó, de vegetal, vamos clicar em vegetal. E aqui, pessoal, vai desbloqueando depois outros vegetais pra gente tá plantando, tá? E se a gente conseguir, ó, plantar 20 vegetais nas terrinhas, conforme for liberando, ó... Quando liberar os 20, a gente ganha 2 mil reais em dinheirinho, tá? Eu acredito que equivale a 2 reais ou 20 reais isso aqui. E aí ele tá mostrando o que é necessário pra gente tá liberando outros legumes, ó. No level 2, a gente libera outros, level 3, 4 e assim por diante. Clicando no setor de tarefas aqui, como o próprio nome já diz, são tarefas que eles dão dinheiro pra gente, tá? O dinheirinho e pontos também. Ó, assista vídeos pra receber 40 centavos, assistindo 5 vídeos, iniciar uma coleta rápida, 2.400 pontos e assim por diante. Enquanto isso, ó, já liberou a colheita pra eu coletar aqui minhas berinjelas. Faltam agora duas berinjelas, eu vou plantar elas aqui. Vamos lá, colocar ela aqui. E agora eu já vou colocar um repolho também, que é o que vai ficar faltando. Enquanto isso, vou continuar explicando pra vocês. Temos a aba de convidar pessoas aqui pro aplicativo caso vocês queiram também. Não é obrigatório, mas como em todo aplicativo, eu sempre falo pra vocês, mesmo que vocês convidem seus amigos, pessoal aí de casa, em grupos de renda extra do Facebook, faz total diferença na hora de você receber, porque você ganha mais indicando pessoas pra aplicativo. Isso em todo aplicativo não tem o que fazer. Pessoal, eu vou clicar agora, prestem atenção, nessa opção de acelerar. Vocês podem ver que falta aqui, ó, 20 segundos. Vamos clicar. E prontinho, pessoal, cliquei aqui em acelerar, já posso coletar os meus legumes. Agora, então, pessoal, só ficou faltando 4 desse... É repolho? Repolho. Ficou faltando 4. Então, a gente vai plantar aqui pra eu mostrar pra vocês como que funciona quando a gente completa uma missão aqui. Podemos clicar aqui na ovelha também, a gente vai estar clicando nela. E, ó, clicando várias vezes nela, tem que dar vários cliques, tá? Aparece aqui, ó, pra gente assistir um anúncio e ganhar 10 reais. Prontinho, pessoal, eu coletei aqui 50 centavos. Na verdade, pelo que eu entendi, quando você clica na ovelhinha, você pode ganhar um prêmio de até 10 reais. Eu ganhei 50 centavos, vou coletar aqui. E aqui eu já posso coletar meus sepolhos de novo. E falta só um. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ficou faltando um. Quando completar aqui, então, a gente vai receber esses 4 reais. E aí começam a aparecer outros animais aqui, igual a ovelhinha, ó. Agora um caramujo. Clicando lá, a gente vai ganhando 50 centavos e pode ganhar até 10 reais. Temos esse presentinho aqui também, a gente vai estar clicando nele. E aqui, pessoal, liberou uma outra central de tarefas. Esse aplicativo tem um diferencial muito legal, que não precisa só ficar assistindo a vídeos. A gente tem como também jogar, assistir vídeos, convidar pessoas e realizar tarefas. E aqui está descrito o que é necessário para coletar esses valores que estão aqui ao lado de 40 centavos. Então, pessoal, basicamente o aplicativo é esse, tá? A gente vai jogando, completando a tarefa que está descrita aqui em cima ou então realizando as tarefas aqui debaixo. Tem também como convidar pessoas para o aplicativo. E agora a gente vai aprender a sacar. Deixa só eu completar aqui essa tarefa. Ó, um segundo, zerou, prontinho. Completei aqui em cima. A gente vê que está completo quando aparece aqui, ó. Nível 3 concluído. Aí ele fala aqui para a gente coletar os 4 reais. Eu vou coletar aqui. E aqui, pessoal, liberou uma outra tarefa para a gente completar. Agora precisa de 10 repolhos, 10 tomate, berinjela e esse novo aqui para a gente coletar uns 50. Para sacar, a gente clica em cima do nosso saldo. A gente vai clicar lá. E, ó, vocês podem ver aqui, pessoal, que o meu saldo atual é de 2.464 dinheirinhos, que é aquele que eu mostrei para vocês que a gente vai coletando. Isso aqui de dinheirinho representa, então, 24 reais e 65 centavos. Então, todo o dinheirinho que eu fiz que foram 2.464 pontos, eu posso sacar, então, 24 reais e 65 centavos. Clicando em método de retirada, a gente pode escolher entre PagBank, PagSmile e o PIX. Eu prefiro, geralmente, o do PIX, tá? Basta clicar em confirmar, vai clicar em retirar tudo, cadastrar seus dados e cai realmente na conta. Novamente, vou deixar a prova de pagamento aparecendo aqui para vocês, mas esse aplicativo realmente paga e você consegue mais dinheiro convidando pessoas para ele, mas não é necessário. Somente coletando os dinheirinhos aqui você consegue sacar. Então, o nosso aplicativo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se chega até o final, comenta aqui embaixo se chega até o final, que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.